Oi pessoal, sou o Miguel Chaim e mais um vídeo para o Diário do Culturismo, começando a segunda semana do Arnold chegando, hein cara? E olha só quem tá na nossa tela aí, Ramon e Horst, que fizeram um baita de um treino esse final de semana. Enquanto você vê o Ramon e o Horst aí com o dedinho pra cima, pega seu dedinho, vai lá, se inscreve no canal, clica ali. Se você já é inscrito, checa lá se é inscrito ou não, porque tem muito conteúdo chegando essa semana pra vocês aí, com 3, 4 e até 5 vídeos por dia pra vocês. Vocês devem ter visto já a essa altura aí o treino do Ramon com o Horst, mandaram um treino pesado lá, o Ramon sempre pressionante, o Horst mais ainda, né cara? Deve sair em breve esse treino em algum lugar, o Horst falou que eles arrebentaram, destruíram, moeram o negócio. Porém, o que mais me chamou atenção aqui foi esse comentário aqui do Michael Dabu, que é um querido também, o cara é gente fina pra caramba. E ele tá ali no meio, né cara? Competidor do Arnold, ganhou o Arnold Reino Unido, o cara sabe o que tá falando, é o cara é gente boa e sabe o que tá falando. E ele fala aqui ó, as duas ameaças para o título da Classic Physique do Olympia, ele tá se referindo, em uma foto. Quer dizer, os dois, na opinião do Michael Dabu, que tá ali muito por dentro, são os dois caras que são a maior ameaça ao Chris Busted hoje pelo título, Horst e Ramon. Tá bom pra vocês ou o que mais? Vocês concordam, discordam? Contem pra mim nos comentários. Eu creio que esses dois vão fazer muito barulho na Classic Physique, o Ramon já tá fazendo, o Horst vai fazer bastante. Mas eu quero a opinião de vocês, conta aí pra mim nos comentários. Quero agradecer muito a nossa patrocinadora, a Gro, que dá todo o suporte pro canal, me permite ter a liberdade de produzir esse monte de vídeo pra vocês, um monte de informação. E lembrando, Whey Protein, concentrado, 80%, tem lá no site, vários sabores, corre lá, cara. Melhor proteína, custo-benefício aí, usa o meu cupom, CONCHAIN, se ajuda muito a gente. Também aproveita, pega o seu Aminopowder10 pra tomar intratreino e aminossas essenciais, incluindo os BCAAs. Estimula e amplifica a síntese e proteica, corre lá, então, gesplementos.com.br, o meu cupom, CONCHAIN. Se ajuda muito a gente, apoia quem apoia o canal, valeu! E olha só quem veio postar atualização aqui, cara, olha essa comparação, essas fotos, o grande raçanzão. Ele fala aqui assim, olha só, 2021 versus 2022, faltando o mesmo tanto de tempo para o show. A área de cintura melhorando muito, com toda certeza. E, cara, isso aqui vai calar a boca de muita gente, hein? Olha a melhoria que o raçanzão fez, cara, faltando o mesmo tanto de tempo para o show. É muito claro o avanço que ele fez em termos de condicionamento. Grande raçanzão, nunca duvidei. Interessantíssimo, né, ver o raçanzão nessa evolução, tá? Mas a luz tá um pouco diferente, mas eu acho que não é só uma questão de luz. Eu acho que a questão, realmente, dele estar mais condicionado, faltando esse tempo para o show, vamos ver, né, cara? A gente já viu o raçanzão muito bem seco, pouco tempo antes do show, chega no dia, parece que aconteceu alguma coisa. A gente torce muito aí para que ele atinja o potencial que ele pode atingir e que ele se dê muito bem no esporte. Outro cara também que não para de evoluir é o Diogo Montenegro, que postou também foto ontem, ó, físico atual, tá bem, tá seco, tá se mantendo muito bem ali. Mandou um postzinho ali motivacional, né, sobre mindset e esse cara, ele realmente, além de ter um físico muito bom, ele tem um mindset muito bom. Porque ele vem há anos competindo, é muito difícil ver um cara como o Diogo, que já compete há alguns anos ou há bastante tempo aí, manter esse nível de mindset, de comprometimento, de dedicação, de performance. Tá melhorando, foi top 3 no Olimpia ano passado, visa agora algumas mudanças de estratégia para voltar ao Olimpia e melhorar ainda mais essa posição. Então é muito legal ver o Diogo e a gente continua acompanhando aqui com toda certeza e eu quero a opinião de vocês sobre o Diogo Montenegro ali. Põe para mim nos comentários. Saiu um vídeo também ontem do Eduardo Corrê ontem à noite, cara, como eu sou fã do Edu, em grande contribuição para o Bodybuilding Nacional, esse vídeo aí foi gravado 11 dias do Arnold Klesk, ele falou que vem conversando, atualizando o aceto com mais frequência, deve vir alguma coisa boa para ele esse ano aí, hein, cara. E vocês lembram que ele fez uma cirurgia e que cirurgias causam assimetrias ali no braço, a região que foi feito a operação? É quase que impossível não acontecer isso devido ao repouso e tudo. E o processo de reabilitação, ele visa trazer o atleta aí ao ponto inicial que ele estava antes da lesão, tanto em volume, quanto em força, quanto em simetria, tudo isso aí. Mas também tudo depende muito do atleta, da força de vontade dele, do esforço dele, porque fazer uma reabilitação, cara, às vezes é muito mais difícil do que treinar, porque o treino aí está gostoso, está fazendo, está de boa, sem dor, dando pump, aquela coisa toda. A reabilitação às vezes é frustrante, demora, dói. Então, para dar tudo certo, para o cara voltar ao nível aí alto de performance, para ele voltar ao nível alto de estética, de simetria, o cara precisa ser uma máquina. E por falar em máquina, vamos ver as medidas do Correia? Vou pegar certinho, três segundos. Vamos lá. Vou contrair, tá? Não falei? Olha lá. Esse valor aqui, velho, que é cinquenta e um, dois, três, quatro. Vamos ver qual é que eu estou pesando. Cinquenta e quatro. Cento e onze quilos e seiscentos. Tô acordando com cento e dez ponto e seis, sem roupa. Vê o braço, vê o esquerdo, só para eu ter uma noção. Aqui. Aqui. Olha, cinquenta e três e meia. Hã? Cinquenta e três e meia. Cinquenta e três e meia? É. Meio centímetro, ao menos. Meio centímetro, ao menos. Pô, a gente vê. Depois aí, no fim, ele fez algumas posezinhas, não mostrou tanto assim, mas você percebe, né, cara? Cinquenta e quatro centímetros num braço, cinquenta e três centímetros e meio no outro, praticamente nada. É um empate técnico, né? Vamos dizer assim. Mesmo quem não tem lesão nenhuma, tem essa diferencinha aí, talvez até maior, às vezes. Então, cara, esse de trabalho do Correia, parabéns, meu velho. Tô torcendo muito pra você voltar aí em breve, viu? E vamos falar agora um pouquinho do Brandão também. Possível não falar muito dele esse final de semana, que tem o Arnold Classic Brasil. E aí tá ele, né, cara? Muita gente me marcou com a calça branca dele, né, bicho? Quero deixar claro que eu gosto da calça branca. Nunca critiquei. Isso é um arrombado mesmo, né? Mas falando sério, aqui muita gente me marcou, porque eu tenho essa parte. Até o Brandão sabe que é brincadeira. Ele comprou um monte de calça. E no final, cara, no último treino, ele falou assim, ó, hoje foi meu último treino de pernas. Confesso que estava cansado, mas eu sabia que precisava dar o meu melhor, que esse último treino refletiria muito no meu físico no final de semana que vem. Então, eu tirei força da vontade que eu estou de ser campeão, do fundo da alma, e fiz um dos treinos mais insanos junto com a Karen, cara. Gravamos tudo aí. Deve sair em breve nos vídeos. Deve sair talvez hoje. Vamos acompanhar pra ver depois. Mas o lance é o seguinte, cara. Ele comprou várias calças novas, mas é um pouco do psicológico. É até interessante falar que brincadeiras à parte. O Dorian Yates, por exemplo, ele fala no livro dele que ele sempre treinava com a mesma roupa. Então, por exemplo, pernas era sempre com a mesma calça, com as mesmas meias, com a mesma camiseta. Costas era sempre com a mesma camiseta, uma bandana. Então, ele tinha algumas coisas assim, porque quando ele vestia aquela mesma roupa, uma hora antes do treino, senta lá pra começar o pré-treino e começar a pensar, o inconsciente dele já começava a entrar e saber que era um treino de pernas, por exemplo, ou um treino de costas. Então, a roupa, muitas vezes, cara, cria esse ambiente psicológico na gente. E você vê, o Brandão é um treino importante, um treino que precisava fazer perna ali bem. Então, ele sabe que aquela calça branca ali encaixa bem, ele deve se sentir bem com ela, ela deve vestir bem no sentido de dar o suporte que ele precisa ali, ele deve se sentir confortável com ela. Então, você vê que ele não foi nas costas novas, ele foi ali naquela veinha que ele sabe que vai funcionar, que ele sabe que é garantido. E nesses momentos aí, cara, toda a parte psicológica, tudo que ajudar, acaba sendo melhor. E vamos dizer, né, cara, baita de um pump, baita de um quadrisco, a calça branca dá um efeito muito legal, que vê as marcações ali, né, a vascularização, muito impressionante. De repente, se o Brandão estiver assistindo esse vídeo aí, pode até tirar essa dúvida pra gente, né, cara? Será que foi isso mesmo que ele pensou? Foi pelo psicológico? Só tinha essa limpa? O que que vai acontecer? O Brandão, se você estiver vendo aí, cara, pode deixar um comentário pra gente. Eu fico muito grato e a galera também acho que vai gostar bastante. Só lembrando vocês aí, se inscrevam no canal, ligam as notificações, tem muita coisa chegando. Por enquanto é só, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!